Fala aí caras, como é que vocês estão hoje? Espero que bem, eu tô mais ou menos mano, eu tava me preparando pra mim fazer esse vídeo aqui e eu infelizmente caí no sono antes de fazer e meu café esfriou totalmente, mas é vida né, fazer o que? Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos habituais, não vai ser sobre o Haluca, pois é, que novidade né? Eu notei que eu andava falando muito sobre o Haluca e tal, e isso começou a entrar na minha mente de um jeito porque ontem à noite eu sonhei com o Haluca, então eu não quero mais falar tanto do Haluca porque eu não quero sonhar com esse cara, tá ligado? Não quero que ele invada a minha mente também. Então hoje é algo um pouco diferente, um pouco mais leve pra gente descontrair um pouco de todo esse clima de expose de Haluca e tal, enfim. Como sempre eu tava no Twitter buscando conteúdo, algo pra mim falar, sabe? algo cotidiano que não me deixasse tão puto, mas também fosse interessante pra falar e eu infelizmente achei, mano, infelizmente achei algo que me deixou mais puto ainda, pra ser honesto. Eu não sei se vocês conhecem a Kinecha, a Kinecha é uma e-girl aí que ela acho que vende pack, faz TikTok, um monte de coisa aí que as garotas de 2023 fazem. Então, mano, ela é bem popular, já fiz vídeo sobre ela aí alguns meses atrás quando eu tava recebendo um hate aí na internet, pá. Só que recentemente eu acho que ela teve a maior ideia de marketing talvez do século. É algo tão gigantesco que eu acho que posso falar tranquilamente que ela tá se comparando a Bel Delphine em esse negócio de estratégia de marketing e coisa assim pra atrair gado, porque... É sério, mano, eu nunca vi coisa igual. E se a esse ponto você tá me perguntando o que que ela fez, o que que de tão genial ela fez, caras, eu acho que se eu pessoalmente tentasse explicar, eu não teria palavras pra descrever, eu não saberia como articular toda uma explicação pra explicar pra vocês com detalhes. Então, eu acho melhor que ela mesma fale e vocês tirem as suas próprias conclusões. Pois é, então, fala aí, Kinecha. Xixus, eu sou a Kine e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que eu encomendei pra algumas pessoas, que algumas pessoas vão poder adquirir, que é simplesmente sensacional. Aqui dentro dessa caixa tem o mais novo produto que as pessoas vão poder estar adquirindo, meu, exclusivamente meu. Então, vamos abrir pra ver o que que é. Ó, Xixus, quando você abre a caixa é assim que vem. E aí vem o cartãozinho escrito This Smells Like My Florzinha, que eu não vou falar o nome. E do outro lado do cartãozinho vem escrito This Smells Like My... Acho que vocês entenderam. E aqui vem o produto que é uma velhinha aromática com o meu cheiro. Exatamente isso. Uma velhinha aromática com o cheirinho da minha flor. E é isso, Xixus. Eu mandei fazer pouquíssimas unidades. Então, tipo, é um produto extremamente exclusivo. E eu e o farmacêutico que fizemos a velhinha aromática, a gente tentou deixar o mais próximo possível do cheirinho original. Mas é isso. Me conta aí o que que vocês acharam dessa novidade. Pois é, é isso mesmo que vocês ouviram. Ela tá vendendo o cheiro da florzinha dela. Que porra. E assim, mano, esse vídeo que ela fez falando sobre isso levanta muitos questionamentos pra mim. Por exemplo, primeiramente, primeiramente. Como que o farmacêutico concordou em fazer isso? E como que você chega pra um farmacêutico falando isso? Tu tem que chegar pra ele, na maior seriedade, e falar assim, cara. Eu quero fazer uma vela que tenha o cheiro da minha perereca. Eu, sinceramente, não teria essa cara de pau, mano. Nem se fosse pra trollagem. E outro questionamento é que... Como que o farmacêutico vai saber exatamente o cheiro, tá ligado? Você tem que mostrar pra ele em primeira mão. Você tem que... Eu, sinceramente, não sei, mano. Eu acho que, sinceramente, eu prefiro nem saber. E assim, eu vejo essas garotas fazendo esses truques aí, hoje em dia, pra vender cada vez mais coisas e chamar atenção. E pior que, esse tipo de coisa que a Kinetia fez dá certo. E eu me sinto profundamente injustiçado, cara. Como um homem, sabe, trabalhador. Um herói da classe trabalhadora que se preocupa com o povo trabalhador. Eu, eu não sei, cara. Eu simplesmente fico de queixo caído ao saber que... Ao saber que essa mina vai vender umas quatro ou cinco velas. E provavelmente vai fazer mais do que você faz em, sei lá, cinco ou seis meses. Então, é... É uma sensação de injustiça que penetra o meu peito. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho escolha. A não ser dar os créditos pra ela pela, simplesmente, ideia genial que ela teve de marketing. Pra chamar atenção, porque... Esse tipo de coisa vende, cara. Esse tipo de coisa vende igual água. Os moleques da internet têm... Tem uma tara em... Em qualquer coisa que menina de cabelo colorido faça, mano. E, infelizmente, a gente vive em um mundo... Um mundo muito esquisito. Onde tem gente que, provavelmente, vai comprar isso aí. Vai acender no quarto. E vai ficar cheirando o dia inteiro, mano. E eu, sinceramente, me sinto um pouco triste por essas pessoas. Mas, cada louco com sua mania, né? Enfim, não tem muito mais o que falar sobre isso, cara. É genialidade da Kinectian. É pura estratégia de marketing. É puro... Puro empreendedorismo, cara. Como eu falei, ela tá no nível da Bel Delphine. A Bel Delphine nem cogitou em fazer uma coisa dessas. E acho que, se ela ver a Kinectian, ela provavelmente vai fazer. Então, eu acho que aqui eu vou parabenizar a Kinectian pela grande ideia. Mas, enfim, caras. Eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar sobre toda essa situação. Porque eu vi isso no Twitter. Só queria comentar um pouco por cima, sabe? Pra mostrar pra vocês. Não guardar esse sentimento de injustiça pra mim mesmo. E mostrar pra vocês. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado disso tudo. Não, não comprem. Não comprem a vela aromática da Kinectian, por favor. Gaste seu dinheiro em algo mais produtivo. De qualquer forma, eu acho que a dose diária de internet por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa like, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Vejo vocês por aí. Vamos pela sombra. Se cuidem, até mais e tchau. Obrigado, Jefferson Caminhões-sama. Olá, Jefferson Caminhões. E eu me tenho kudasai, Jefferson Caminhões. Mate, mate, Jefferson Caminhões. Arara, Arara, Caminhões. E aí Obrigado.